De torcida, graças a Deus, eu não tenho... Depois daquela imagem horrível minha que ficou ali, que eu fui chamada pela minha avó de 90 anos, hoje que Deus levou, eu aprendi muito daquela situação. Mas se teve coisa, já que teve coisa aqui, que foram falar de torcida da minha respeito, eu peço perdão, eu não sei, mas não pedi perdão por uma coisa que eu não fiz. Sempre adivinei a sociedade pela grandeza, pelo respeito que tem com uma torcida que me apoiou. Eu sempre falei que hoje, eu sou o que sou pela torcida do Santa Cruz. Foi aquela torcida, como a gente sabe, que vinha ao campo, lotava, incentivava. Eu não quero deixar uma imagem feia, eu sempre fui amigo do torcedor, e você hoje, deixa eu pegar aqui, a bandeira que eu vou vestir é de Santa Cruz. Você está emocionado, Gabi? Ah, claro, né? Se botar para o Santa Cruz depois desse tempo, esse microfone aqui não vai chamar ela, cara. Já quero pedir ao presidente também três camisas aí, né, para dar a minha família, né. E agora, vim comprar muita camisa, porque a família é grande, né. Essas três camisas são pessoas especiais, fazem parte da minha vida. Fico feliz de ter voltado para o Santa Cruz, né, isso pra mim é uma satisfação muito grande, né. Se falaram muita coisa, mas eu acho que o mais importante é você dar as boas do campo, né. Eu não posso estar falando, porque o repórter veio lá de lá, e o jogador foi lá de cá. Vou trabalhar para ajudar o Santa Cruz, e se quiser comprar comigo, a gente está junto, né. Hoje aí estamos de ferro coral de o campo. Ele está perdoado, PC? A gente tem que conversar um pouco por ele, né, sacra, extra-oficial. Beleza?